Olá, amigos da TV do Povo! Hoje, sabadão, 14 de outubro, aconteceu várias festas das crianças por volta de Ipatinga. Nós estivemos em duas. Uma aqui na Praça do Bom Jardim, que aconteceu entre 8 da manhã e meio-dia, e outra festa que aconteceu na parte da tarde. Então nós estamos aqui para mostrar para você, olha, na Praça do Bom Jardim, que está lotado de crianças, a festa está muito grande, olha a quantidade de pessoas, e nós, da TV do Povo, ao vivo mostrando para vocês o que está acontecendo aqui na Praça do Bom Jardim. É a TV do Povo na cobertura do Dia das Crianças, aqui na Praça do Bom Jardim, uma realização e apoio total da ATV do Povo. Nós estamos aqui, olha, mostrando para você essa grande festa das crianças na Praça do Bom Jardim. Criança gosta de festa e nós estamos mostrando a festa em pula-pula. Claro, tudo isso para as crianças se divertirem com a gente na ATV do Povo. Olha aí, pula-pula, deixa eu ver quantos pula-pula. Tem um, tem esse pula-pula aqui, rapaz, aqui tem muito pula-pula, hein? Tem mais outro pula-pula aqui, dois pula-pulas e tem mais um terceiro pula-pula aqui, mais a sombra. Aqui, olha, um terceiro pula-pula. E a ATV do Povo mostrando para você esta festa das crianças aqui na Praça do Bairro Bom Jardim. E tem mais um outro quarto pula-pula aqui, olha, bem aqui ao meu lado direito, atrás de mim, você está vendo aí, mais um pula-pula. É a festa das crianças com a cobertura da ATV do Povo. Vamos mostrar mais para você, vamos mostrar mais. Olha aí, gente, e aqui tem, aqui tem orientações e demandas. Olha aí, todo um trabalho de informações da população tomando informações aqui. Tem também essa outra tenda, tem mais uma tenda entrega de mudas, olha que legal. Trabalho social bacana, histórias com fantoches que provavelmente já aconteceram, o sol está quente. E também aqui mais uma outra tenda. E agora aqui, um outro brinquedo também, olha a quantidade de brinquedos disponíveis nesta festa das crianças na Praça do Bom Jardim. Tem este brinquedo aqui também, que é esse pula-pula de ar, vamos dizer assim. Agora essa fila maior aqui, essa fila maior aqui é para aquele brinquedo lá atrás. Aquele brinquedo lá que nós estamos vendo, que é um escorregador. Olha a quantidade de crianças e adultos que estão nesta fila aqui para poder brincar com este brinquedo aqui, que é aí. Olha a fila, olha a fila, pessoal. Você que não veio, perdeu. Mas obviamente, nós da TV do Povo estamos mostrando para você de casa o que aconteceu, o que você deixou de brincar com o seu filho e com a sua filha. Lembrando que hoje, duas horas, nós vamos estar cobrindo o evento ali na Igreja Batista do Bairro Esperança, também de duas a cinco, tem outra festa das crianças. Festa das crianças recheado aqui em Patinho esse ano. Olha aí que bacana. Esse aí, até eu estou querendo descer nele, hein? Até eu estou querendo descer nesse chiador gigante. Olha o tamanho do chiador. Olha o tamanho desse chiador. Rapaz, é grande mesmo, hein? Dá vontade até dos adultos brincar, não dá? Dá. É, hein? Dá vontade dos adultos brincar também, bom demais. É um chiador gigante desse? Claro, é bom demais. E você já desceu quantas vezes? Eu não desci tanto. Nenhum vai não, né? Você não quer. Até tem tanto descer. Pula, pula. Ah, pula, pula. Tá certo, são quatro pula-pulas e esse escorregador gigantaço. Olha aí. Dá vontade até você brincar, não dá vontade? Dá vontade de brincar. Que altura deliciosa, né? É. É isso aí. Também dá vontade de você brincar, né, papai? Isso. Claro. Gostando da festa? Ótima. Boa demais, né? É isso aí, pessoal. Então, vamos mostrar mais. E aqui tem... Aqui tinha um palco. Olha, a gente chegou e já viu. Tinha um palco aqui. Que estava realizando aí esse evento, olha. Olha aí. Um palco. Provavelmente de desfiles de crianças. E aí, meu amigo Alfredo de Paulo, tá aí. Tá bem, meu amigo Alfredo? Fala, meu amigo. Nós estamos ao vivo e a cores. Isso aí é o Baranga. Falou o nome da A, teve do povo. Então, é isso aí. Aqui também tem uma outra... Olha aí, Miguel. Aqui também tem uma outra... Olha ali atrás aqui, mas essa tenda... Miguel tá procurando a tia dele. Essa tenda aqui. Pintura no rosto. Todo mundo... Olha que fila grande, legal, hein? Fila bem grande. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar aqui. Nós da TV do Povo, com cobertura exclusiva à TV do Povo, na festa das crianças, na Praça do Bom Jardim. Olha ali, olha. Pintura no rosto. E aí? Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos perguntar se a princesa sabe que tá gostando da pintura no rosto dela. Tá gostando, princesa? Tô. É? O que que tá pintando no seu rosto? Uma gatinha. Ah, uma gatinha. Ó, gatinha brava é essa, hein? Gatinha brava é essa, hein? Vamos ver aqui mais. Quem tá pintando mais aqui? Esse menino que tá pintando um negócio na cara dele. Vamos ver o que que é. Você tá gostando dessa pintura? Ó, rapaz, esse menino já até sabe o que que é. É? O que 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 tá pintando aí? É o que que é? Uma aranha. Isso. E é uma aranha só essa cara brava mesmo?